Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu venho com mais um vídeo, mas esse vídeo agora é mais assim uma dica, eu acredito que uma dica muito valiosa para quem grava vídeos aqui para o YouTube, porque eu sofri demais por causa disso. Quem me acompanha nos outros vídeos viu que eu até comprei o notebook, porque nós que gravamos vídeos sabemos que se a gente colocar anúncios no vídeo só no início e no fim, não vai gerar muita pouca receita, então eu fiquei preocupada, porque quem usa a versão beta pelo celular não está colocando mais anúncios e agora pelo celular não tem como você mais voltar para a clássica. Quem tem computador, notebook ainda está conseguindo, mas vai saber se eles também vão tirar a versão clássica dos computadores, então hoje eu descobri como colocar os anúncios intervalados, vários anúncios nos seus vídeos pelo celular e pelo computador na versão beta. Então você que está chegando aqui nesse canal agora por causa desse vídeo, eu já vou pedindo para você deixar aquele like para mim, se inscrever no canal e compartilhar muito esses vídeos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas descobram isso, né? Porque eu descobri, eu fiquei muito feliz, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar quem grava vídeos também, que não sabe, porque assim, quando a gente tem uma descoberta boa não podemos ficar só com a gente, né? Devemos compartilhar porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito de vocês, eu estou muito feliz por ter descoberto isso, então eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Aqui no nosso canal vocês vão ter vlog, receita, vlog do dia a dia, então nos acompanhem também nos nossos outros vídeos que eu vou ficar muito feliz, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E pelo computador eu vou filmar com o meu celular mesmo, dá uma interferencinha assim, sabe, de ficar uns risquinhos, mas vai dar para você entender. Eu estava ali, sabe, no sofá mexendo no meu celular, numa coisa ou outra, aí eu pensei, ai, tem que ligar o notebook para colocar anúncio no vídeo. Aí eu entrei lá, sabe, gente, apertei no vídeo, aí fui mexendo, mexendo, eu só sei assim, sabe, que foi Deus que iluminou minha mente, eu agradeci muito a Deus, porque eu agradeci muito mesmo, porque independente da sua religião, né, eu tenho muita fé em Deus, e eu falei assim, meu Deus, muito obrigado por ter abrido minha mente, porque realmente é muito difícil você descobrir assim, sem você não saber nada de como colocar o anúncio pela versão beta. Quem grava vídeos, né, e procurou esse vídeo para aprender isso, sabe como é difícil você descobrir uma coisa que você nunca ouviu falar. Então eu estou muito grata e vim aqui compartilhar com vocês, então vamos lá. Então vamos lá, gente, ó, eu vou entrar aqui no Chrome, né, aqui, aí, vamos ver aqui, minha internet não está muito boa, eu vou sair daqui porque eu estava mexendo, editando aqui, eu vou sair tudo para mostrar para vocês desde lá do início. Então quando você entrar, vai estar aqui já nessa página inicial, né, ó, aqui já tem o YouTube meu, se não tiver o seu, você pesquisa aqui, www.youtube.com.br, aí você vai achar o YouTube. Tá vendo esses três pontinhos aqui em cima? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima, ó, o meu já está ativado, você vai colocar versão para computador, ó, eu vou desativar para vocês verem, eu desativei lá. Eu entrei, não está ativado, você só vai clicar em cima, vai ativar e automaticamente já vai sair. Aí você vai apertar aqui no YouTube. Tem que estar a tela de computador, tá, senão você não vai conseguir. Olha, aí assim que você clicou em cima lá do YouTube, vai abrir essa página aqui. Aí deixa eu aproximar a tela para dar para vocês verem. Nesse cantinho aqui, né, ó, vai estar a sua fotinha do seu canal, você clica em cima na fotinha do seu canal, aí você vai entrar seu canal. Vamos esperar carregar. Entrou em seu canal, você vai aqui, ó, personalizar canal. E vai abrir a outra página, né, para quem já trabalha, né, com isso vai entender o que eu estou falando. Aí aqui, ó, você vai em gerenciador de vídeos, ó, tem inscritos, visualizações, você vai aqui em gerenciador de vídeos, vai clicar nele. Tem que aproximar a tela, né, senão não dá para vocês enxergar direito. Aí assim que carregar aqui, é... Aí, ó, abriu essa página aqui diferente agora, porque a versão clássica era bem mais fácil, né, gente, de mexer. Agora a versão beta, ela é bem diferente e mais difícil. Vamos esperar carregar aqui os vídeos, ó. Aí eu vou aproximar aqui para vocês verem também. É, aqui, que eu tinha visto e que muitas pessoas tinham visto, é, aqui, ó, tem como você só... O celular fica meio estranho quando eu aproximo a tela dele. Mas, ó, aqui tinha só como você... Você vai em geração de receita e só tinha... Ó, você apertava aqui, aí só tem como ativar ou desativar, né, e eu fiquei por isso mesmo muito tempo até descobrir isso hoje. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher qualquer vídeo meu aqui que já está até no canal mesmo, só para mostrar para vocês como vocês colocam os anúncios. Vamos esse aqui, ó. Fui fazer exames por, né, para por aparelho. Aí você vai clicar em cima do vídeo, gente. Vocês viram ali, né, eu cliquei em cima da fotinha do meu vídeo. Aí vai abrir essa página aqui. Deixa eu distanciar um pouquinho para vocês verem. Ó, você vem assim um pouquinho para o lado, porque quando aproxima a tela, né, aí você tem que ficar afastando a tela. Vai entrar direto nesse aqui, básico, você vai colocar no avançado, ó, que está escrito aqui do lado. Aí vai abrir essa tela aqui diferente, ó, né, e você está vendo esse risquinho, tem esse daqui, né, tipo de visualização, essas coisinhas tudo aqui. Você vai clicar aqui, ó, no penúltimo aqui, que é esse símbolo de moedinha ali de dinheiro. Aí vai aparecer essa tela aqui, que é igual que a gente vê lá no aplicativo para ver nossa receita e tudo mais, né, lá no estúdio, ó. É, anúncios, sobreposição, tudo mais. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Tem como você selecionar antes do vídeo, durante o vídeo, depois do vídeo. Mais aqui embaixo tem essa mensagem aqui, ó, por padrão, otimizamos os intervalos para anúncios de modo que preencham pausas naturais no seu vídeo. Aí aqui do lado, ó, está escrito gerenciar no editor. Você vai clicar aqui em cima dessa mensagenzinha aqui, ó, que está escrito aqui no cantinho. Aí você vai clicar nessa mensagem e vai abrir uma outra página. A primeira vez vai aparecer uma mensagem para você. Aí você só selecionar, sabe? Você seleciona e você aceita lá. Eu não lembro direito o que é que aparece. Mas vai aparecer tipo um robozinho lá. Daí já vai vir direto aqui, ó, para essa página aqui. Aí, ó, gente, deixa eu aproximar aqui para vocês verem também. Ó, nessa página aqui. Ai, não sei se tem como aproximar, gente, aqui até lá. Tem sim. Ó, eu acho que tem como você fazer várias edições aqui, ó, cortar e tudo mais. Mas aqui nesse cantinho, ó, tem essa parte aqui que é de editar mesmo, né, ó. Tem o dinheirinho e tudo mais. E aqui está escrito, ó, intervalo D. Aí o que você vai fazer? Você vai levar essa barrinha branca aqui aonde você quiser. Vamos supor que esse vídeo esteja sem anúncio nenhum. Aí você vai colocar a barrinha onde você quer e você vai vir aqui, ó, nesse intervalo D e vai clicar nele. Aí, ó, vai ficar azul, tá vendo? Seu anúncio vai ter ficado ali. Você leva a barrinha, vamos supor aqui agora, ó, e volta lá no intervalo D e clica em cima de novo. Vai ficar mais um anúncio ali. Ó, vamos supor aqui na frente agora para vocês verem, ó. Vou levar a barrinha aqui. Aí vou lá no intervalo D e vou... E apertar nele de novo e vai ficar o outro anúncio ali azulzinho. Aí depois você vai vir aqui no cantinho de cima, ó, e vai apertar salvar. Aí os seus anúncios vão ficar salvos, ó, ele já ficou salvo. Aí aparece até uma telinha aqui de anúncios, né? Então, ó, vocês viram, gente? É isso. Vocês viram? Ó, você leva... Vou fazer aqui menor para vocês verem, ó. Leva a barrinha onde você quer. Clica em intervalos D. Aí depois no final é só selecionar lá em cima, ó. E salvar. Então, pelo celular é assim, né? Espero que vocês tenham entendido bem. Então, vamos lá, gente, pelo notebook aqui agora, né? Fica dando essa interferência aí quando grava. Não sei porquê, mas vamos lá, né? Eu vou entrar aqui no meu YouTube, no meu canal, pelo computador. Aí vai abrir aqui, ó. Normal, né? Igualzinho eu mostrei para vocês lá no celular, mas lá é menor, né? Aí você vai vir aqui do lado, na sua fotinha ali, ó. A mesma coisa que eu mostrei para vocês lá no celular. Vai clicar e vai entrar seu canal. Ó, seu canal. Aí vai entrar aqui, né, ó. Você vai clicar personalizar o canal. Aí entrou aqui, né, na página, né? Personalizar canal. Aí eu vou vir aqui em cima, ó. Gerenciador de vídeos. Vai abrir aqui, ó. A versão beta novamente. Aí eu queria que não ficasse dando essa interferência, gente. Mas não sei o que que... Por que isso? Aí eu vou entrar em qualquer vídeo meu aqui também, ó. Vou entrar nesse aqui. Vou clicar em cima da fotinha do vídeo, como vocês viram ali. Aí vai abrir. Você vai... Ó, aqui, ó. Tem como você mudar, ó. Aqui você... Aqui perto, aqui. E vai aparecer umas perguntas ali para você. Aí você seleciona, aperta pular. Aí volta para a versão clássica. Mas é... Eu não quero a versão clássica, né? Porque eu quero ensinar vocês por anúncio aqui. Aí vocês vão descer aqui nessa barrinha e vai aqui, ó. Geração de receita. Aí a mesma coisa que apareceu lá no celular, ó. Né? Essa página aqui. Aí você vai descer lá embaixo e vai clicar aqui nessa mensagenzinha, né? Ó. Gerenciar no editor. Gerenciar no editor. Vamos esperar carregar. Aí vai... Vai abrir, ó. Aquela página que eu mostrei para vocês aquela hora. Aí você vai descer aqui embaixo. Vai descer para baixo. Ai, eu estou sem mouse ainda. Aí fica meio estranho de mexer. Ó. Aí tem aqui, ó. Nesse vídeo meu já tem alguns anúncios, né? Ai, gente. Por que que saiu? Ah, voltou. Já tem alguns anúncios, né? Mas, ó. Eu vou levar essa barrinha para onde eu quiser. Mesma coisa que eu mostrei ela no celular. Vamos supor que é aqui, né? Aí eu seleciono e deixo ela paradinha ali. Aí eu vou aqui, ó. Essa aqui é outra barrinha, né? Ó. Intervalo D. Aperto e vai ficar azulzinho ali, ó. Levo a barrinha aqui de novo. Onde eu quero. Seleciono ela. Aí vou lá e clico. Intervalos D. Aí vai ficar, ó. Você coloca onde você quiser. Aí você sobe aqui para cima de novo. Vai lá no cantinho e aperta salvar. Aí seus anúncios vai ser salvo. Vocês viram, gente? Muito fácil, né? E depois você volta, ó. Lá em cima de novo. Você volta para onde você estava. Isso é super fácil, né? Espero que vocês tenham entendido. Agora, depois, quando a gente aprende, fica fácil, né? Mas, antes disso, eu não tinha nem ideia como fazia. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que as pessoas gostam de vídeo rápido. Vai lá, mostra e pronto, né? Mas, como eu falei, eu não sou muito boa em explicar, em fazer esse tipo de vídeo. Mas, mesmo assim, eu resolvi compartilhar essa dica de ouro para vocês, né? Porque eu procurei vídeos assim para poder me ajudar. Não encontrei. Daí eu falei, mas deixa eu fazer um vídeo para poder ajudar quem precisa, né? Mexer mais aí nessa versão beta. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva você que ainda não é inscrito. E compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares. Super beijo, que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.